O Jubileu Centenário da Diocese de Santos está chegando ao seu final. Foi um ano de graça, um ano de renovação da fé, um ano de crescimento no amor à Igreja, no sentido de pertença a essa Igreja Particular de Santos. Eu o convido então agora para participar da Missa de Encerramento do Jubileu Centenário. Será no próximo dia 6 de julho. Começaremos às 9 horas da manhã com uma concentração em frente à Igreja do Rosário e depois a Missa Campal de Encerramento do Jubileu será às 10 horas na Praça da República, em frente à Ofândega, que será presidida pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo. Todos que participaram tão vivamente deste ano, vamos participar também agora deste encerramento, momento de júbilo, de ação de graças a Deus, por este ano do Jubileu Centenário de Criação da Diocese de Santos. É um momento também de renovarmos o nosso compromisso para o novo centenário que se inicia, continuando a lançar a Rede da Evangelização. Portanto, nosso convite, venha participar da alegria deste momento festivo, da celebração no encerramento do Centenário da Diocese de Santos, No próximo dia, 6 de julho, às 10 horas da manhã, a Missa será presidida pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer.